A sua igreja vem sendo atacada e você tem a obrigação de defendê-la. Há uma tentativa de descristianização das Américas assim como aconteceu na Europa. Há uma tentativa de destruir e de até atualizar o que para nós é sagrado. Há um combate. E muito desse combate é válido por nossa culpa. Escândalos, corrupções, roubos, desvios de dinheiro, heresias, má administração, falta de disciplina eclesiástica, falta de fundamento bíblico, de estudo bíblico, falta de educação, falta de escolarização. A igreja, ela paulatinamente, ano após ano, ela vem sendo atacada, vem sendo minada e pacientemente o diabo vem colocando projéteis, bombas, armas ao redor da igreja de Cristo. Anos atrás, nós tivemos grandes líderes como John Knox, como o próprio Lutero, Salvonarola, os pais da igreja, por exemplo, como Agostinho de Pona, Irineu de Leão, Tertuliano, Origines, Policarpo de Esmirna, outrora tivemos Billy Grant, outrora tivemos John Wesley, homens que eram apaixonados pelo evangelismo, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento de Gales. Nós tivemos movimentos que acenderam a chama nos corações. Mas hoje, o que nós vemos são líderes que trazem escândalo para a própria igreja. E quando eu falo líderes, e quando eu falo igreja, acorda, eu não estou falando da sua instituição de estimação, eu estou falando da igreja de Cristo, do seu corpo. Eu estou falando de uma igreja maior. Saia da sua mediocridade, da sua limitação, em resumir que a igreja de Cristo é a igreja que você ama ou a igreja que você odeia. Muitas vezes você combate instituição A ou instituição B e quando você arranca a instituição do coração de alguém, sem fazer nada depois, você vai estar também arrancando a fé do coração dessa pessoa. Há uma necessidade de cuidado, há uma necessidade de discipulado, há uma necessidade de acolhimento e amor. Há essa necessidade. O cristianismo e as suas bases fundamentais estão sendo atacados por um ateísmo paciente, inteligente, sistematizado. E mesmo que tenhamos hoje homens e mulheres, jovens que têm se levantado em defesa da fé cristã, dos conceitos, do conservadorismo, da moral, dos bons costumes, nós ainda seremos atacados. Nós vivemos num período aonde a mídia é mais importante do que o conteúdo. Nós vivemos num período aonde o sensacionalismo e a polêmica é mais importante do que o fundamento do que eu estou defendendo ou do que eu estou atacando. Nós vivemos num período aonde a igreja tem sido abalada em sua estrutura. E por mais que eu creia, e eu creio, que o Deus soberano, poderoso, está cuidando de todas as coisas, eu acredito que nós, nós somos o canal de expressão para a defesa do evangelho. Ao abrir essa rede social, nós vemos preteristas ascendendo, nós vemos universalistas ascendendo, nós vemos unicistas ascendendo, e as verdades dogmatizadas e absolutas do cristianismo defendidas desde o primeiro concílio, dos primeiros concílios, até mesmo no concílio de Jerusalém, entre outros, sendo esquecidas. Os livros estão empoeirados. A nossa história, ela foi esquecida. Você, assembleano, conhece mais Daniel Berg e Gunnar Winger do que a história da própria igreja no seu contexto amplo. Você, presbiteriano, está mais apaixonado por uma moda reformada do que conhecer a história antes de Calvino. Você, arminiano, conhece tanto Arminio que está se esquecendo de entender um pouco mais sobre o evangelho de Jesus e a Bíblia. E isso não é uma crítica. Isso é um irmão apertando a sua mão à distância e falando vamos resgatar a história da cruz em diante. Nós vivemos um momento onde as igrejas que se tornaram grandes bancos, grandes instituições financeiras, elas ganham força para a demonstração de poder. E isso, o nosso adversário. O nosso adversário. Utilizando de estratégias visíveis para muitos. E você não precisa ser profeta para perceber isso. As famílias estão rachando, os casamentos estão acabando, os filhos estão indo embora, a moral está terminando. Tudo pode. A libertinagem. Os conceitos morais, os conceitos cívicos, o que é certo, o que é errado do ponto de vista bíblico, já não é mais ensinado nas casas e muito menos nas escolas. As igrejas não se preocupam em formar novas escolas. As empresas, se você não se adequar aos seus conceitos e valores, você não vai conseguir trabalhar. Calmamente, calmamente, o nosso adversário tem trabalhado. Nós não estamos percebendo se nós estamos sendo canais de expressão de Deus ou do próprio diabo. Eu tenho um convite a fazer. Eu tenho um convite a fazer para um exército de adoradores e um exército de apaixonados por Cristo que de verdade querem defender a palavra de Deus e, acima de tudo, o próprio Cristo. Cristo continuará sendo combatido. Deus será combatido. A nossa fé será combatida. Justino Mártir, os apologistas dos primeiros séculos, fizeram de tudo o que era possível para defender a fé cristã. Até Tomás de Aquino, quando escreve a mais racional obra da teologia do seu tempo, a Suma Teológica, tentava defender, através de uma racionalização e sistematização da compreensão intelectual humana, o que era conhecido ainda na teologia. O que nós estamos produzindo? Livros de autoajuda? Livros de coaching? O que nós estamos pregando? o que nós estamos sistematicamente criando? Esse vídeo não é um vídeo de crítica a ninguém. E se esse vídeo chegar até você, eu quero te convidar a deixar de ser apaixonado por Calvino, a deixar de ser apaixonado por Armínio, a deixar de ser apaixonado por molimismo, luteranismo e a se conectar no ponto máximo de convergência e eu não estou falando de um ecumenismo. eu estou falando de um retorno às origens, a pregação pura e simples do Evangelho de Cristo. Nós estamos envolvidos em questões complexas, discutindo questões complexas muitas vezes sem ter profundidade e a grande massa grita quem é Jesus? Quem é Jesus? Como ele me amou? Eu convido a você que tem alcance, eu convido a você que tem alcance a se tornar um canal de expressão. Bruno, você é um canal de expressão? Pastor Bruno, professor Bruno, você é um canal de expressão? Não sei. Orem a Deus porque quero me tornar um e eu te convido, você quer se tornar um canal de expressão? Não esqueça de deixar aqui sua curtida, não esqueça de deixar seu comentário, se você concorda comigo, comenta aqui e se você discorda de mim, reflita. E tudo bem se você discorda. Fiquem na paz.